Eu estou cantando uma história real Que há pouco tempo foi acontecida Eu tinha uma filha que era beleza Contava com cinco aninhos de vida Estava brincando na porta de casa Quando ali passava um grande animal Dirigindo um carro em velocidade Tirou sua vida num golpe fatal Toda deformada com a forte batida Já ficou caída em frente ao portão E o motorista desapareceu E nem sequer um socorro ele deu Deixando Arilene sem vida no chão Aqui nessa terra de tanta injustiça Só vejo malícia neste mundo cão Ninguém considera, ninguém mais se ama O sangue derrama sobre o chão Mas Cristo não falha em suas jornadas Este camarada vai me confessar A vida que Deus dá a todos os filhos Nenhum empecilho poderá tirar Sua consciência a todo instante Irá lhe julgar igual um tribunal Você não tem filho, mas deve ser filho De uma mãe que sofre e tem muito brilho Evite chorando ao que ver nesse mal Todo aquele pranto que eu derramei Serviu pra nascer uma flor no jardim A Arilene agora é meu guia de luz E constantemente está junto de mim Aqui nessa terra nós somos mandados Ela não nasceu para viver pra mim Seu tempo previsto estava vencido Já não pertencia ao mundo ruim Só me resta agora pedir sua alma Que ela proteja os irmãos que são três Que Deus abençoa esse tal motorista Que fugiu na hora e foi o artista Que tirou a vida de Arimene Voce num, voce num, voce num, voce num, voce numuden O que marcharam sobreisa O que existed e�� dos domênios